Vamos lá, vamos começar, tô com meu olho fudido, mas vamos lá, sejam muito bem-vindos, aí ó, vai rolar treino, treino do capeta aí ó, vai rolar treino agora e tu tá ao vivo aqui comigo, bem-vindo a essa live que a gente vai fazer um treino do capeta, um treino animal de membros inferiores, vamos lá, vamos entrando, vamos entrando treino de membros inferiores, coxa posterior de coxa, glúteo, vamos lá, vamos entrando hoje, a iluminação aqui não é uma iluminação das melhores, mas ó, isso não é problema pra nós, porque a gente vai treinar, a gente tá aqui pra treinar mesmo, então vamos entrando, eu quero que tu já pegue o material que tu tem, um monte de gente respondeu a minha enquete hoje, e um monte de gente tinha material, tinha elástico ou pezinho, tá, eu não peguei o meu aqui, eu não sei porquê ainda, mas depois a Camila traz pra mim aqui. Seguinte, galerinha, como vocês estão? Estavam com saudades da live aqui, semana passada e na outra, nós fazendo duas lives por dia, puta, eu confesso que às vezes eu me sinto meio estranho, porque eu tô com saudades de vocês, agora fazendo um pouquinho menos de live, e aproveitando que o assunto é live, olha só, nós temos aqui, a Camila, a gente tá conversando, uma maneira de ficar ainda mais próximo dos nossos alunos do Definição Extrema lá na comunidade, e olha, eu acho que, não tô prometendo, mas eu acho que a gente vai fazer treinos periódicos com os alunos, tá, a gente vai fazer treinos periódicos com os alunos, e falando nisso, já, ó, eu quero ver se tem algum aluno meu aqui, tem algum aluno meu aqui, ou se é só a galera chegando aqui, só quer ver, só pegar treino de graça, que eu quero saber se tem algum aluno meu aqui, se tem algum aluno meu, põe aí no Instagram, põe o Foguinho, no Instagram põe Foguinho, aí no Facebook também, eu quero ver o emoji de Foguinho, se tem algum aluno meu, Foguinho, 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 quero ver Foguinho, quero ver se tem algum aluno meu aqui, porque eu tenho uma notícia pra dar pros meus alunos, eu tenho uma notícia pra dar para os meus alunos, vamos lá, quero ver se tem alguém aí, vamos lá, o que acontece? Olha ali, Foguinho, olha ali, Foguinho, aqui, olha ali, Foguinho, isso aí, isso aí, olha só, meus queridos alunos, sábado agora, não sei o horário ainda, mas no sábado, a Camila vai fazer uma live, tá, pra falar, lá do nosso módulo de nutrição, vai fazer toda a parte de cálculos, tudo muito dissecadinho, vamos fazer isso aí todo mundo junto, então isso aí não tava programado, a gente decidiu fazer, pra deixar todo mundo bem encaminhado, então a gente vai chegar muito próximo de vocês, tá, vai chegar realmente muito próximo de vocês, então, que bom ver, que bom ver que tem aluno aqui participando, quero saber se vocês já treinaram hoje também, né, o nosso treino de hoje aqui, o nosso treino de hoje é aqui, ó, membros inferiores, eu vou usar algumas técnicas, mas tem fogo demais, nós vamos tocar fogo nessa internet aqui, vai, que legal, isso aí, ó, isso aí, galera, que legal ver vocês aí, olha só, o treino de hoje, a gente vai fazer de membros inferiores, como eu falei antes, tá, algumas técnicas que eu utilizo aqui, que eu vou estar utilizando no treino de hoje, a gente utiliza lá no treinamento do definição extremo, os meus protocolos de treino, os meus alunos utilizam, tem alguns que já tem agora, outros que são mais avançados, tem alguns que a gente vai usar lá na frente, então só pra te falar o que que vai ter nessa live de hoje aqui, tá, eu vou me ajoelhar que eu acho que eu fico melhor aqui, tá, eu tô com o meu olho bem ruim ainda aqui, que me deu um terçol de não ficar dormindo essas semanas aí, enfim, deixa eu fazer uma experiência aqui, espera aí, ficou melhor ou pior? Melhor assim, ó? Assim tá melhor, né? Eu acho que agora tá melhor, né? O que vocês me dizem? Acho que agora ficou melhor, né? Tá, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer um aquecimento aqui, trabalhando um pouquinho de mobilidade articular e alguns alongamentos, aí depois, vocês já têm aí o material de vocês, tá? Depois, outro, apagada aqui, né? Como tá agora, né? Melhor, é isso aí, ficou melhor agora, show. Vocês vão conseguir enxergar tudo, tá? Depois eu vou desativar os comentários, calma aí, quero ver a galera botando fogo na internet aí, tu que pediu pra desativar os comentários, tu também é meu aluno, né? Põe o foguinho aí que eu desativo os comentários, pode botar o foguinho aí. E aí, a parada é a seguinte, depois que a gente fez essa parte inicial, esse aquecimento, esse alongamento, preparar o nosso corpo, mas lembra, o que que é um aquecimento? Eu gosto de falar, o que que é um aquecimento? Não é só pra aquecer, aquecimento serve também pra gente preparar o nosso corpo, pra que ele contraia melhor. Então, a ideia é essa, é preparar o corpo, pra que a gente faça um treinamento ainda, meu, agora eu gostei aí, a Pri, ó, isso aí, Pri, é, Pri, é aluna. Agora eu gostei, porque, porque agora eu gostei, o aquecimento serve pra gente aquecer e preparar o corpo pra que a gente contraia melhor. Contrei melhor o que, William? Hoje, as coxas, a bunda, é isso aí que a gente vai estar treinando hoje, é isso aí que a gente vai estar treinando. Então, vamos lá. Separa a tua água, eu vou pegar a minha, pra que a gente não perca tempo depois. Ó, amor, peraí. Me traz o elástico depois, amor. Vou pegar a minha ferramenta aqui, e a gente vai começar essa parada logo. Tá? Traz aí pra mim, amor. Tá, seguinte, começando. Primeiro, primeiro, a gente vai fazer um alongamento dinâmico, tá? Um alongamento dinâmico dos nossos flexores de quadril. A gente vai liberar os flexores de quadril. Talvez tu tenha passado muito tempo sentado hoje no teu trabalho. Talvez tu tenha passado muito tempo dirigindo. Talvez tu ficou muito em casa também, né? Agora eu vou desativar os comentários daqui do Instagram. Vou desativar. Aí vocês vão me enxergar. Não que hoje seja bom me enxergar, porque eu tô um caco, tô destruído, tô cansadaço. Mas vamos lá. Ó, joelho aqui, pela na frente, fica olhando pra frente. Aí, ó, a partir do momento que a gente vai jogar o quadril pra frente, pra alongar essa região aqui, a gente vai jogar os braços pra cima, tá? Jogar não, levar, tá? Ó, ó. Então tá isso aqui, ó. Sobe. Um, dois, volta. Sobe. Um, dois, três. É no meu ritmo, não é no teu. É no meu, é no meu, ó. Lá no alto. Um, dois, volta. Sobe. Um, dois, sobe. Volta. Cima. Um, dois. Agora voltou, ó. Pontinha do pé no alto e alonga posterior de coxa. alonga posterior de coxa. Pé no chão. Vai pra frente. Lá em cima. Volta, ó. Ponta do pé pro alto. Perna reta. Alonga posterior de coxa. Tá alongando, né? De novo. Lá no alto. Veio. Alonga posterior. Só mais uma, tá? Só mais uma. Foi. Lá no alto. Veio. Alonga posterior de coxa. Alonga. E voltou. Mesma coisa agora do outro lado. Joelho no chão. Pé lá na frente. Repara que o meu pé, quando eu pôr ele lá na frente, o meu calcanhar, ele fica na frente do joelho. Tá vendo? E aí depois que eu vou pra frente, aí fica praticamente o joelho em cima do calcanhar. Foi. Uma. Dois. Três. Isso. Vai mexendo essa carcaça aí. Vai mexendo. Sente alongar ali teus flexores do quadril, aquela parte aqui da perna, aqui de trás. Volta. De novo. Lá em cima. Braço lá em cima. E volta. De novo. Mais um. Braço lá em cima. Agora, ó. Voltou. Posterior, ó. Posterior. Alonga posterior. Ponte do pé pra cima. Só o calcanhar. Foi. Vai no alto. Volta. Alonga posterior. Posterior. Ah. Fica boa. Alonga posterior. Mais duas. Em cima. Alonga posterior. Mais uma. Em cima. E veio. Alonga bem no posterior. Isso aí. Agora a gente vai fazer oito repetições. Tudo bem aí, né? Você não pode me responder no Instagram, mas acredito que sim. Oito de gato. Só oito. Só oito. Pra gente movimentar a nossa coluna. Então, empina a bunda lá. Sensualidade máxima. Olha pra cima. E agora. Brocho. Isso. Uma. Um. E. Só oito. Cinco. Mexe bem. Mexe bem. Seis. Sete. Um. Curto. Maravilha. E agora. Pra fechar. Como no treino de hoje vai ter agachamento. Vai ter. O que mais que vai ter? Vai ter avanço. Vai ter uma parada de coisa que a gente vai usar o tornozelo. Muitos de vocês. E eu sei. Eu sei. Porque eu conheço vocês. Tem o tornozelo todo duro. Todo duro. Aí vai agachar. Começa a agachar e fazer isso aqui, ó. Com o tornozelo duro. Então a gente vai fazer uma mobilidade de tornozelo. Deixar o nosso tornozelo um pouquinho mais móvel. Como? Ó. Vai te ajoelhar ali, ó. Põe o pé. Aqui na frente. Dá pra ver bem, hein? Aí assim, ó. Presta atenção pra fazer certinho, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Tu não pode. Não pode. Não pode. Tirar o calcanhar do chão. A gente vai botar as mãos aqui em cima do nosso joelho. Aqui na coxa. E vai empurrar lá pra frente. Até sentir alongar bem aqui. Alongar. Não sei que alongar tanto, mas mexer essa articulação aqui do tornozelo, ó. Ela vai lá pra frente. Tô com o joelho muito atrás aqui. Pode ser com o joelho mais pertinho, ó. Empurra. Mas não é aqui, ó. Não é tirar o pé do chão, não. O calcanhar tem que tá colado no chão, ó. Aqui, ó. Empurra. E volta. Empurra. E volta. Empurra. E volta. Calcanhar. Calcanhar colado no chão, ó. Empurra. E volta. De novo. Tô botando a pressão aqui em cima da minha coxa, bem no meu joelho, pra fazer peso. Meu calcanhar tá colado aqui no chão, meu pé inteiro. E volta, ó. Mexe, não. Empurra. E volta. Empurra. E volta. Agora, troca a perna. Tem que ter que não dar afastada. Tá bem pertinho uma da outra, né? Ó. Empurra. E volta. Vai o máximo que dá, tá? O máximo que tu consegue empurrar a tua perna pro chão, pra colar o calcanhar no chão. Dois, ó. Mexe. Três. Ó. Mexe ali, ó. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Foi. Sete. Foi. Foi. Aí. Oito. Levanta. Tá? Agora a gente vai fazer um aquecimento. Rapidinho, diretaço, tá? Aquecimento aqui, ó. Não é porque é aquecimento que tu vai fazer mal feito. Já começa com técnica. São só quinze repetições de agachamento. Ó. Rapidinho. Vai embaixo. E volta. Só quinze. Só quinze. Duas. Foi. Ó o joelho aqui, ó. Alinhado pro pé. Três. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Sete. Oito. Só o aquecimento. Nove. Foi. Dez. Onze. Foi. Doze. Foi. Treze. Quatorze. Mais um. Quinze. Aí. Tranquilo, né? Tranquilo. Pegou tua água. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte agora. Quero ver se foi tranquilo. Me fala aí se foi tranquilo. Conseguiu aquecer, fazer a mobilidade. Fala aí pra mim como é que foi. Só fala aí. Ó o monte de foguinho aí, ó. Ó o monte de foguinho. Como é que foi? Não tá cansado já agora, né? Por favor. Me fala como é que foi aí. Conseguiram? Conseguiram? Maravilha. Tudo certinho, tá? Então o que aconteceu? Ó. A gente preparou o nosso tornozelo. Pra ele ficar um pouquinho mais móvel. Conseguir fazer um agachamento um pouquinho melhor. Alongando os nossos flexores de quadril e nossos posteriores de coxa. Pra agora, tá legal. Tá show. Tá show. Eu gosto. Eu tenho um aquecimento específico lá. Lá no Definição Extrema. Lá no meu programa. Que é só pra membros inferiores. É um pouquinho mais completo do que esse. E tem um que é só pra membros superiores também. Show. Isso aí não é obrigação fazer ele inteiro. Mas se tu tem tempo. Pô. É legal preparar o corpo pra fazer tudo certinho e tudo mais. Como hoje aqui nós temos até um certo tempo. E os intervalos não são tão longos. Eu decidi fazer esses daqui que servem pra gente ter um treino assim, ó. Ah. Bacana, tá? Agora eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte. Qual que é o primeiro exercício? Pra quem tem elástico ou peso. Quem tem peso, segura os pesos aqui do lado ou por dentro, tá? Eu prefiro, eu prefiro por dentro. Prefiro por dentro. E aí dá pra deixar o joelho mais aberto. Dá pra fazer um movimento legal, tá? Eu já vou tirar os comentários aqui. Pô, tem um monte de aluno no YouTube também. Legal. Olha só. Pra quem tem peso, segura o peso. Pra quem tem elástico, vai segurar. Vai afastar os pés. Segura aqui o elástico, tá? Pra fazer. Aqui que vai ser a carga. Vai aqui pro lado. Aí tu vê o tamanho que tu vai pegar pra conseguir fazer, tá? Só que presta atenção porque não é. A gente vai começar no agachamento. Mas não é o agachamento normal, não, tá? Ó, vou tirar. E aí, Elsie? Ah, Elsie aí, ó. Sempre aí, Elsie. Sempre dá uma tão aí, Elsie. Olha só. Nós vamos fazer de 15 a 20 repetições parciais no ponto mais difícil. Essa é uma estratégia pra quem não tem peso, pra quem não tem carga. Então, a gente usa um pouco de contração isométrica no ponto mais difícil. Que não é tanto uma isometria, porque a gente tem um pouquinho de movimento. A gente vai fazer essa contração, tá? Por 15 a 20 repetições. Só que tem que ser no meu tempo. Não no teu tempo. É no meu tempo, tá? Então, tu vai ter que meio acompanhar. Eu vou contar direitinho. Só que depois que a gente fizer as 15 a 20 repetições, é que a gente vai começar a fazer a série inteira. Depois a gente descansa. Então, tu entendeu? São 15 a 20 parciais, no ponto que eu vou falar pra vocês, e 15 a 20 inteiras. Caso tu não consiga, conseguiu fazer 10 e 10, tudo bem. É no teu ritmo. Eu só quero te pedir pra fazer sempre, sempre com técnica. A base do meu trabalho, a base de tudo o que eu faço aqui na internet é técnica com carga. Nós não temos carga. A maioria não tem carga aqui. Consegue um elástico, consegue alguma coisa. Mas a técnica, a gente vai ter. E isso é traduzido em séries até próximo do nosso máximo. Próximo da falha. Ou até a falha. Então, vamos começar lá, tá? 15 a 20 curtinhas. Olha o que é essas curtinhas. Eu vou ficar aqui, de frente pra ti, tá? Ó, desceu. Se tu quer pegar o elástico, pega. Eu não vou pegar o elástico, tá? Mas tu pega, tá? Ó. Mais ou menos 90 graus com a coluna alinhada. Ó, como tá escuro, tu consegue me ver melhor, tá? A coluna alinhada não pode ficar assim, não. Ó, empina a bunda, coluna alinhada. Parou. Agora, ó, devagarinho. Uma. Ó, eu mal sugo e mal desço. Duas. No meu ritmo. Três. Quatro. Tem movimento, mas é lento. Cinco. Seis. No meu ritmo. Sete. Foi. Oito. Calma. Nove. No meu ritmo. Dez. Onze. Doze. Treze. No meu ritmo. Quatorze. Quinze. Vai. Vamos ver se vai mais um pouquinho. Dezesseis. Dezessete. Se não aguentar, para. Dezoito. Dezenove. Vinte. Agora a gente vai começar a fazer o movimento inteiro. Se tu tem carga, pega a carga, tá? Direto. Direto. Uma. Inteira. Uma. Não descansa em cima. Olha minhas costas em cima, ó. Ela não descansa, ó. Três. Foi. Quatro. Foi. Cinco. No meu ritmo. Tenta não ser mais rápido do que isso. Seis. Foi. Sete. Vamos, vamos, vamos comigo. Oito. Foi. Vamos. Nove. Foi. Isso. Dez. Vai, 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 vai. Onze. Vamos. Doze. Técnica. 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 Treze. Quatorze. Vai. Quinze. Foi. Dezesseis. Foi. Vamos ver se vem. Vamos ver se vem. As vinte e as dezessete. Vamos. Dezoito. No meu ritmo, quero ver, hein. Dezenove. Vinte. Primeira série foi. Eita. Eita, me fala aí. Tudo certo? Conseguiu fazer mais ou menos as quinze repetições? Conseguiu fazer as curtinhas? E depois fazer as longas? Como é que foi? A minha coxinha aqui já? Já deu uma cansada. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Vamos que o intervalo tá passando. Eu tô controlando. E nessa hora tu pode falar comigo, tá? Pode falar comigo. Perna doendo. Isso aí. Dói também um pouquinho, tá? Isso aí. Consegui. Beleza. Bora. Esse é o início. Ó. Eu quero que vocês façam no meu ritmo, tá? Tentem não acelerar mais. Vocês estão tudo apressadinha. Querem fazer tudo rapidinho. Vocês vão fazendo no meu ritmo, tá? No meu ritmo, tá? E, Elcio. Terminou de manhã, Elcio. Tá. Ó. Nós vamos de novo, tá? E se eu fosse tu, Elcio, eu só assistiria. Vamos de novo. Minha net caiu. Já deu pra sentir. Vamos lá. Ó. Vamos de novo. Qualidade técnica. Tem que imaginar o seguinte. Olha só. Presta atenção agora. Tem que imaginar que tu tem que ensinar alguém a fazer o movimento, mas tu não pode abrir tua boca. Então, o teu movimento tem que ser tão bom que tu tem que ser capaz de ensinar. Então, ó. Sem abrir a boca, mostra que tu sabe fazer bem. Vamos lá. Ó. Quinze curtinhas. Um. No meu ritmo, cacete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Foi. Oito. Nove. Dez. Foi. Onze. Foi. Doze. No meu ritmo, calma. Treze. É comigo, é comigo, é comigo. Quatorze. Quinze. Vamos mais uma? Vamos mais uma? Dezesseis. Sobe e volta direto agora. Foi. Lá embaixo. Sobe. Uma. Foi. Duas. Foi. Lá embaixo. Três. Foi. Quatro. Se tu tem peso, segura o peso, tá? Cinco. Foi. Seis. Vamos. Sete. Se tu não consegue descer até lá embaixo, vai até o máximo que tu consegue, tá? Nove. Não pode perder as costas aqui, ó. Bundo empinado. Dez. Foi. Onze. E doze. Lá embaixo. Treze. Treze. Quatroze. Quinze. Vamos comigo. Vem, vem, vem. Dezesseis. Foi. Dezessete. Dezoito. Calma. Não pode parar em cima. Dezenove. Eita. Vinte. Isso aí. Vou limpar ela. Tudo bem, né? Tudo bem aí com vocês, né? Tudo bem. Tudo bem. Vai. Fazer as coisas aqui na sala de casa, olha, vou te falar, hein. Não é a melhor experiência visual. Nem pra mim, nem pra vocês. Mas tudo bem. Melhor a gente fazer do que esperar ter um estúdio de gravação, uma melhor luz e tudo mais. Vamos lá. Vamos fazendo. O que importa é a qualidade do conhecimento. Qualidade do treinamento de vocês. Aí depois a gente consegue passar de nível e melhorar a experiência visual. Que é o que acontece lá com definição extrema. Até então, a gente tinha o material lá, treinamento sensacional. Vocês podem ver os antes e depois, né? Os resultados são bizarros. E agora a gente regravou tudo pra melhorar mais ainda a experiência do nosso aluno. Tanto que tá fantástico, tá fantástico. A ideia é fazer isso aí também nessas aulas ao vivo. Também nos treinamentos ao vivo. Vamos ver. A gente tá planejando. Eu e a Camila estamos se mexendo aqui. A gente tá planejando. Pra melhorar cada vez mais. Vamos lá. Vamos lá. Outra série. É a última desse modelinho aqui, tá? Então, ó. Parou. Ensina sem palavras. Ó. Começou. Um. Devagarinho. Foi. Dois. Três. Foi. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Com o outro. Calma. Sete. Oito. Nove. Dez. Foi. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Vai pegando. Dezoito. Dezenove. Vinte. Começou direto agora. Uma. Foi. Duas. Vai em cima. Três. Não descansa. Vem no meu ritmo. Quatro. No meu ritmo. Cinco. Um. Seis. Três. Sete. Um. Oito. Foi. Um. Um. Nove. Foi. Dez. Vamos. Doze. Foi. Treze. Vamos que tá no fim. Treze. Quatorze. Quinze. Capricha. Técnica. 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 Dezesseis. Vamos ver. Vamos ver. Vamos a vinte. Vamos ver se tu consegue. Dezessete. Um. Dezoito. Um. Dezenove. Um. Vinte. Uh. Só tua respiradinha. Só tua respiradinha. Respiradinha. Vamos lá. Eita. Que a coxinha começa a doer. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui no médico. Hoje tive que ver esse negócio que tá no meu olho aqui. Tô com um terçol no olho. Inflamado. Passando remédio agora. Matamos aqui pra nossa live. De dia eu sou mais bonito. Essa luz não tá me favorecendo. Tá me deixando mais fracote. Nem aparece meus músculos aqui. Mais feio. Mais velho. Se a Camila ver essa live, ela termina comigo. Olha só. Agora a gente vai fazer um exercício que chama de avanço alternado. Teve um estudo bem recente que mostrou que esse avanço é excelente pra glúteos. A gente já sabia que ele é bom pra glúteos, né? Mas ele comparou esse aqui com a passada em deslocamento e o afundo. E viu que a ativação de glúteo é um pouquinho maior na passada em deslocamento e nesse avanço do que no afundo. Não é que o afundo não é bom, não. Não é isso. Não é nada disso. Mas a ativação é um pouquinho maior quando a gente tá caindo pra frente e amortece pra baixo. Tá? Olha só. O que a gente vai fazer? Olha o movimento. Já tira os comentários aí, tá? Nós vamos fazer o avanço alternado. Porque é uma perna, depois a outra. Mas tu não pode. Eu já vou começar falando o que tu não pode fazer. É isso aqui, ó. É descer assim, tá? Não. Descer aqui, ó. Assim. Você vai arrebentar o teu joelho. Arrebentar. Tu tem que descer. Tu vai pra frente e desce só na vertical. Então, ó. Olha como é que é a descida, ó. Tô pronto. Pum! Postura. A descida, ó. Pra cá. É como se eu tivesse uma parede aqui na frente. E volto. Trocou. Só pra baixo. E volto, tá? Experimenta um aí. Ó. Não é. Não é. Não é pra frente. Desce e vai pra baixo. Na hora de voltar, ó. Desci, né? Na hora de voltar, tu faz força pra voltar lá direto pra trás. E não... Isso aqui, ó. Não é subir e depois voltar. Não. É um movimento só. Direto pra trás. Estamos combinados. Aí a gente vai fazer... Pra 20 repetições. 20... Na verdade, mais ou menos 20, tá? Depois eu vou coordenando. Mas a gente não vai ficar simplesmente parado aqui. Não. Parado a gente vai, ó. Dá uma agachadinha. De leve. Dá uma agachadinha. Já acionou a coxa. Percebe? Minha coxa aqui já tá dura. Aqui ela tá molinha. Já acionou a coxa. Tá dura. Pronto. Afastamento dos pés. Linha mais ou menos dos ombros aqui, ó. Um pouquinho mais afastada que a linha dos quadris. E aí nós, ó. Pum. Lá pra frente. Volta. Pum. Tá? Pronto? Vou começar? Vou tirar aqui o comentário. E a gente começa. Consegue enrijecer com 49, sim. Consegue. Mas se tu só estiver olhando a live, tu não consegue. Tem que fazer junto. Pronto, ó. Primeira coisa. Faz comigo. Faz comigo. Agacha um pouquinho. Tum. E fica. Essa agachadinha. Maravilha. Vamos pra frente. Um. Volta direto pra trás. Um. Agachou. Agachadinha. Foi. Dois. Agacha. Foi. Só pra baixo. Foi. Três. Agacha. Quem tem pezinho pode segurar aqui do lado, tá? Agacha. Tu viu? A diferença é que aqui, ó. Tu voltou e tu não parte pro outro lado. Tu dá uma agachadinha antes e aí depois tu parte pro outro lado. Entendeu? Ó. Isso. Foi. Não tenha pressa. Amortece. Sobra pra baixo. Foi. Oito. Amortece. Foi. Nove. Abaixa. Foi. Dez. Agacha. Foi. Onze. Vem. Doze. Foi. Vai embaixo. Sobe. Treze. Agacha. É normal às vezes desequilibrar. Tá tudo bem. Doze. Foi. Foi. Quinze. Agacha. Foi. Vem. Dez. Seis. Agacha. Foi. Dez. Agacha. Foi. Se tiver fácil, tu te agacha mais. Tá? Foi. Isso. Te agacha mais. Fica agachadinha. Isso. Vem. Isso. Agachou. Foi. Dezenove. Foi. Agacha. Foi. Vinte. Vem. Continua. Agacha. Vinte. Vinte e uma. Parou. Agacha. Foi. Vinte e dois. Foi. Vinte e três. Foi. Agachou. Vamos, 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 vamos. Vinte e quatro. Agachou. Foi. Vinte e cinco. Foi. Agacha. Vinte e seis. Uh. Agacha. Foi. Vinte e sete. E. Foi. Vinte e oito. Uma de cada. Uma de cada. Agachou. Foi. Um. Mais uma. Foi. E. Volta pra trás. Isso aí. Vou tomar uma água. Me conta como é que foi aí. Quero ver de quem é que tá fazendo junto. Muito, muito, muito fácil. Foi médio. Como é que ficou aí? Muito difícil, muito fácil. Encaixou bem. Porque se tiver muito difícil, tu vai fazer menos passos. Se tiver encaixado, a gente mantém. Se tiver muito fácil, tu te agacha mais. E pega peso. Ah, eu não tenho peso. Paciência. Fica mais agachadinho. E faz. Tá? Tô bem. Tá ótimo. Médio. Um. Consegui 20. Beleza. Cada um na sua. Tá bom? Médio pra difícil. É isso aí. Muito bom. Pra quem acha que tá sobrando um pouquinho. Se tu acha que tá sobrando um pouquinho. Te agacha um pouquinho mais, tá? Se tu não tem nenhum peso. Fica mais agachadinho. A gente mantém a tensão um pouquinho maior o tempo todo, tá? Vamos fazer a segunda série. O Júlio não entendeu o agachar. Seguinte, ó, Júlio. O que é o agachar? Ó. Tu tá em pé. Normal, não tá? Beleza. Só que tu não vai dar o teu passo a partir dessa posição. Tu vai primeiro agachar um pouquinho, ó. Tuf. Esse é o momento. Tu prepara. Tô preparado. Assim que eu vou começar o movimento. Então, ó. Eu tô agachado um pouquinho. Vamos começar comigo. Presta atenção aí, Júlio. Vai fazendo igual. Ó. Eu dou o passo. Eu volto. Digamos que eu voltei e fiquei de pé de novo. Eu agacho. E aí eu vou dar o próximo passo. Aqui. Voltei. Agachei. Criei tensão. Lá vou eu. Aqui. Voltou. Agachei. Criei tensão. Aqui. Volta. Subi. Me desequilibrei. Equilibro. Agacho. Crio tensão. E veio. Agachei. Foi. Aí tem muito mais qualidade. William. Isso é melhor do que botar peso? Não. Não é melhor. Mas a gente não tem peso aqui. Se tu tem, usa. Eu não tenho. Entendeu? Então, eu uso dessa estratégia. Pra dificultar mais o meu exercício. Vem. A gente trabalha com o que a gente tem. É só saber e entender de fisiologia do exercício, de bioquímica do exercício, que a gente consegue aplicar isso no dia a dia, dentro das possibilidades. E não dentro de um cenário ideal. Vamos comigo. Nós não precisamos de cenário ideal. Eita. Vai. Entendeu, Júlio? Entendeu? Agacha. Parou. Travou. Agora vai pra frente. Voltou. Agacha. Isso. Parou. Isso. Voltou. Isso. Foi. Baixa. Isso. Volta. Agacha. Ai, mas tá muito fácil. Aí é? Então faz isso aqui, ó. Agacha aqui. Para. E aí dá o passo lá na frente, ó. E volta. Agacha. Lá embaixo. Foi. Isso. Vamos. Vamos. Vamos que não acabou. Isso. Voltou. Foi. Baixa. Isso. Volta. Baixa. Então passo. Isso. Foi. Baixa. Foi. Um. Foi. Isso. Agacha. Foi. Uma de cada lado. Agachou. Foi. Aqui. Agachou. Foi. Eita. Aê. Segunda série foi. Segunda série foi. Me conta. Me conta. Me conta. Como é que tá aí no YouTube? Tá na média. Na medida certa pra mim. Davi. Medida certa pro Davi. Show. Ali no Facebook. Que bom. Treinar com o personal em casa. Bom, né, cara? Sem precisar pagar ainda, né? Se tu quiser. Ter um personal em casa. Quase toda semana. Ou. Podendo acessar a hora que tu quiser. Vem ser. Minha aluna. As vagas tão terminando. Vocês viram a hora que eu pedi pra botar foguinho aí? Encheu de fogo aqui. Isso é galera que já entrou. Galera que já entrou no programa. As vagas estão terminando. Graças a Deus. A gente vai focar total. Já pra rodar o primeiro desafio com os alunos novos. E os alunos novos vão ganhar uma surpresa. Que é um curso inteiro de suplementação com linguagem acessível. Ninguém vai tá falando que a creatina é composta de tais aminoácidos. Não, cara. Linguagem acessível por uma farmacêutica. Que é uma delicadeza em pessoa quando não briga comigo. Fala tudo direitinho. Vai explicar pra vocês. Assim, ó. Isso é bônus que a gente decidiu. A gente decidiu hoje. Na verdade, eu decidi. E ela topou. Porque vocês botaram lá. Faz Camila. Faz Camila. Ela adorou. Então, bônus. Suplementação pra ganho de massa muscular. Suplementação pra emagrecer. Suplementação pra ficar mais ativo. Pra ter uma disposição melhor. Pô, vai ter tudo. Tudo, tudo. Tudo. Sem mito. Sem mito. Sem nada disso. Vamos lá. Mais uma série. Vocês já viram como é que faço? Vou deixar os comentários agora. Entendeu, né, Júlio, como é que é, né? Agacha. Foi. Baixa. Volta. Isso. Baixa. Foi. Olha lá. Um monte de foguinho lá. Isso aí, os meus aluninhos aí, ó. Tem. Isso. Vai. Foi. Capricha. Capricha. Eu não tô aí contigo, mas eu tô aí contigo. Tá? Então, capricha. Tem que ensinar. Ensina. Isso. Nossa. William, o meu movimento, ele tá tão bom que se alguém me visse fazendo, a pessoa ia aprender. É isso aí, ó. Capricha. Dá o passo lá pra frente, ó. Descida é só pra baixo. Volta com tudo pra trás. Agachou um pouquinho. O outro passo. Lá pra baixo. Volta direto pra trás. Agacha um pouquinho. Troca o lado. Isso. Lá embaixo. Volta. Ei. Agacha um pouquinho. Troca o lado. Direita. Foi. Isso. Vou ficar de lado pra ti. Vamos lá, ó. Abaixa. Olha que show essa visão de lado aqui, ó. Olha lá, ó. Descida. Só pra baixo. Volta. Agachou um pouquinho. Foi. Debaixa. Isso. Voltou. Abaixou. Foi. Lá embaixo. Voltou. Isso. Foi. Baixa. Olha minha descida, velho. Olha minha descida, ó. Só pra baixo, ó. Isso. Voltou pra trás. Agachou um pouquinho. Vamos. Isso. Voltou. Foi. Baixa. Isso. Duas de cada lado. Duas de cada lado. Vai. Uma. Duas de cada lado. Feitei. Venho. Agachou. Foi. Isso. Volta. Agacha. Foi. Baixa. Isso. Baixa. Mais uma lá. Isso. Voltou. Fechou. Fechou. Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho. Vamos lá. Uhum. Uhum. Estamos bem até agora? O tronco inclinado pra frente tem algum problema? Se tu manter as tuas curvaturas da coluna... Porra, o que é curvatura da coluna, velho? A coluna não é reta? Não. Não é, ó. Se tu manter, ó. Olha o tronco pra frente, ó. As curvaturas aqui, ele é um pouquinho inclinado. Veja que ele tá inclinado. Tudo bem. Agora, é diferente disso aqui, ó. Isso aqui não tá bem, tá? Tu não pode fazer isso aqui, ó. Aí, não. É diferente disso aqui, ó. Nossa. Olha a diferença. Muita diferença, né? Muita diferença. Então, a inclinação do tronco é essa aí. E aí, Mi... A Mi é um cavalo. A Mi não tá fazendo isso. A Michelle e Busetti ali. A Mi... A Mi deve estar só assistindo... Comendo uma pipoquinha ali, né? Quem não tem o joelho muito forte, pode fazer. Se não doer, se tu fizer com técnica certa, deve. Se te doer, pode ser um problema na técnica. Aí, não faça, tá? Não faça se tá doendo o teu joelho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o step up. Pega aí uma cadeira firme, tá? Eu tenho a minha aqui. Uma cadeira firme. O que você tá fazendo, mano? Ó. Pé. Pela atrás, pontinha do pé lá atrás. Vai subir. Se tu tem pesos, já segura o peso. Ou aqui, ou aqui nas mãos. Ó. Empina a bunda. Inclina um pouquinho o tronco pra frente. Não é isso aqui, ó. Empina pra frente. E, ó. Foco total... Deixa eu começar com essa perna aqui. Foco total nessa coxa e nessa bunda. É aqui o foco, tá? É aqui. É assim, tá? E não é pra de trás ajudar. Não. Ó. Vamos lá. Não é que não caia essa cadeira aqui. Meu Deus do céu. Ó. Subiu. Encosta o outro pé devagarinho. E controla a descida. Uf. Foi. Dois. Controla. Ó o pé de trás. Três. Foi. Quatro. De leve com o pé de trás, amortece. Cinco. Olha o meu alinhamento. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Foi. Seis. Sete. Oito. Controla. Nove. Opa. Me desequilibra aí. Dez. Onze. É de dez a quinze. Doze. Se tu não aguentar, para, tá? Vai no teu ritmo. Treze. Joga aí. Quatorze. Quinze. Volta devagarinho. Né? O segredo aqui, nesse aqui, é controlar muito a volta. Controla muito a volta. Quando encostar o pé de trás no chão, encosta de leve e já sobe de novo. Tá? Vamos lá. Troca o lado. Troca o lado. Dois. Devagarinho. Dois. Olha a minha velocidade. Olha como é devagar. Dois. Três. Devagar. Quatro. Cinco. Foi. Seis. Lento. 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 Devagarinho. Sete. Devagar. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Mais duas. Quatorze. Mais uma. Devagarinho. E quinze. Tá mais respiradinha. Tá mais respiradinha. Como é que vocês estão? Vai ficar salva, sim. Vai ficar salva. Fiz até uma thumb pra essa live. Como é que vocês estão conseguindo? Uma boa. Cortei o condromalácia. E mesmo assim fiz sem pressa. É isso aí. Condromalácia tu pode fazer. Na verdade até deve. Só que no teu limite. E conforme tu vai fortalecendo, melhor ainda. Tenho aluna minha. Condromalácia. E faça tudo. bem feita. Agachamento. Terra. Afundo. Passada. Tudo. Tudo. Tudo bem feito. Sem dor, é óbvio, né? Sem dor. Vamos lá. Se joelho doer, se lombar doer, pescoço, orelha, não faz, tá? Não faz. Vocês tem que ter técnica e respeitar. Vou tirar os comentários, vocês conseguem me ver direitinho. Lá os comentários não atrapalham. Vamos lá. Volta lá. Ó. Aqui. Não é pra fazer isso aqui, não. É pro alto. Concentra na poxa, concentra na bunda. Foi. Volta devagarinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Dez. Vamos, vamos, vamos. Onze. Desequilibrei. Doze. Concentra no glúteo. A hora que for levantar agora, contrai o glúteo. Vai botar a mão na bunda. Vai botar a mão. Vai botar a mão. Devagarinho. Põe a mão. Devagar. Isso. Só uma respiradinha. Só uma respiradinha. E a gente já vai pro outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Prontos? Começou. Um. Vai. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos, 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 vamos. Dez. Capricha. Capricha. Desce muito rápido. Onze. Devagar. Doze. Devagarinho. Treze. Pé da frente inteiro, inteiro, inteiro. Não contra do pé. Quatorze. Mais uma. Quinze. Volta devagarinho. Aí. Vai guardar a cadeira. Respira. Vamos lá. Agora é o seguinte. Agora a gente vai dar um pouquinho de atenção pra isolar glúteos e posteriores de coxa. Glúteos e posteriores de coxa. Então a gente vai usar uma cadeira ou sofá, que eu vou usar o meu... Vou dar minha cadeira aqui. Vou dar minha cadeira que facilita pra vocês me verem. Vou usar minha cadeira. O que a gente vai fazer? Um B7. Tá? Um B7. De elevação pélvica unilateral. Aí a gente acabou. A perna que tava no chão, presta atenção. A gente vai deitar no chão e botar ela em cima da cadeira. A mesma perna. Entendeu? Então, olha só. É o seguinte, ó. É o seguinte. É o seguinte. Aqui, ó. Prepara lá. Aqui. Preparou, né? Posição certinha, ó. Não faz ainda, tá? Só vou te mostrar, ó. Elevação pélvica. Aqui. Na cadeira. Acabou. Ó. Deitou. Perna em cima. A mesma perna. E aí começa a fazer aqui. Entendeu? A mesma perna, tá? Eu vou tirar aqui os comentários. Mas deu pra entender, né? A mesma perna. Ele disse que vai. Não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu acho que eu vou, né? Falou que eu vou, eu vou. Ó. Prepara, ó. Começa com a perna que é mais fraca. William, eu não sei. A minha perna é mais fraca. Começa com qualquer uma, então. Hoje tu vai descobrir. Ó. Eu vou começar com a minha direita. Minha direita é mais fraca. Foi. Concentra no glúteo. Um. Dois. Três. Quatro. Ó a posição do meu pé. Cinco. O meu calcanhar. Embaixo do joelho. Seis. Sete. Já tô com a coxa cansada. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Se ficou fácil, faz treze, quatorze, quinze. Tá? Continua. E eu, pra mim, doze ficou show. Chega pertinho da cadeira. A mesma perna em cima. E vai, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cotovelos no chão, tá? Cotovelos. Cinco. Seis. Sete. Posterior e glúteo. Posterior principalmente. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Uf. Uf. Aqui pegou. Eu não sei. Mas assim, ó. Técnica de movimento. Concentração na musculatura. Consciência. Pra jogar o estímulo pra aquela musculatura. Qual a musculatura? Glúteo e posterior. Esse segundo é bem posterior, tá? Eu vou descansar alguns segundinhos só. E partir pro outro lado. Tá conseguindo fazer? Tá gostando? Mete o dedão no like aí agora, ó. Põe, quero ver. Isso aí, ó. Tá dando? Quero ver saltar o coração, hein? Tá gostando? Pá, mete o dedo. Mete o dedo. Mete o dedo. Senão eu vou achar que tu não tá gostando. A gente pode encerrar por aqui. Se bem que já tá quase no final. Ai, isso aí. Coração pulando. Vamos, Facebook. E aí, Facebook? Você sempre será um bom dos corações? Agora sim. Nossa, tudo vermelhinho lá no Facebook. Agora sim. Agora sim. Já fico até mais alegrinho. Por que 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 tão me ligando aqui? Aí, não me incomoda. O outro lado. Outro lado. Foi. Eita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. E doze. Isso. Ó. Perna em cima. Chega bem perto da tua cadeira, tá? Bem perto da cadeira. Calcanhar. E ó. Uma. Cacete. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Abdomen firme também. Oito. Nove. Dez. Doze. Ah, cacete. Meu Deus, como é isso aqui? Ah. Espero que tu tenha conseguido fazer. Esteja conseguindo fazer bem feito. que aqui, o negócio tá pegando aqui. Tá pegando. Vamos pro outro lado aí, olha. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Eu tô conseguindo. Minha esposa tá morrendo. Cara, que legal. Vocês tão fazendo juntos, velho. Vocês podiam tá vendo o Jornal Nacional e brigando nessa hora. Essa hora é boa pra brigar quem tem... Quem é casado. Uma boa hora pra brigar. Vocês tão aí fazendo exercício junto. Se bem que ela... Ô, Davi. Ela vai brigar contigo se tu ficar falando que ela não tá aguentando, viu? Não pode brigar. Não pode brigar. Tem que curtir. Vamos lá. Uma. Foi. Duas. Concentra. Glúteo e coxa. Quatro. Cinco. Foi. Seis. Sete. Óbito e firme. Oito. Nove. Dez. Foi. Onze. Foi. Doze. Uh. Vai. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira. Foi. Uma. Duas. Três. Posterior. Posterior e glúteo. Seis. Posterior. Não descanse embaixo. Sete. Oito. Foi. Nove. Dez. Doze, 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 doze. Onze. Doze. Achei que ia ser mais barbada. Achei que ia ser mais fácil. Tem, céu. Certo. Eu não sei. O que eu preciso fazer? Pra tu entender como isso aqui é bom. Como treinar é bom, cara. Até em casa. Que eu detestava. Treinar em casa é bom também. É bom. Dá pra ter resultado. Treinando em casa. Dá pra ter resultado bom. Vocês viram que... Eu fiquei aqui, ó. Pula a corda, invisível. É isso. Não, velho. Não, cara. Aí tá tensionando o músculo. Tensiona o músculo. Tensiona. É isso que funciona. É isso que funciona. Assim, ó. Tu quer saber o que funciona? Tu vai perder tua chance se tu não entrar no meu programa. Vai perder. Vai perder. 2021, velho. Vem mudar. Vem mudar. Vem ter resultado comigo. Tu não acha na internet tanto resultado assim. Tanto emagrecimento bonito. Emagrecimento bonito. Foi. Emagrecer de forma bonita. Dois. Três. Foda-se a balança. Quatro. Foda-se a balança. Cinco. Seis. Nós queremos ficar bonito, pelado. Sete. Foi. Oito. Bonito, pelado. Bonito, pelado. Nove. Foi. Dez. Onze. Bonito, pelado. Doze. Isso. Vai, vai, vai. Bonito, pelado. Vamos. Vamos que tá no fim. Vamos que tá no fim. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cuida pra não empurrar a cadeira. Força pra cima. Sete. Oito. E... Nove. Dez. Onze. Doze. Ah, cacilda. Tô apanhando dela. Vai, tirei ele. Como é que é o nome da tua esposa, Davi? Bate nele. Cacete, a gente já fechou uma hora. Quase uma hora de treino já. Vocês viram, cara? Quase uma hora de treino. Muito show. Muito show. Só que tem mais um exercício só. Só mais um. Uma série. Tá? Um único exercício. Uma série. Tá bom? Seguinte. Presta atenção agora. A minha imagem no YouTube acho que tá um pouco melhor. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. É a última parte. É uma série só. Esse é só. Pra quem aguentar. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma única série de recuo. Antes a gente fez o avanço. Agora a gente vai fazer o recuo alternado e logo em seguida um agachamento até a falha total. É a nossa série final de tchau. Tá? Eu adoraria que tu fizesse comigo, mas com técnica, com movimento, coisa bem feita. Tu pode segurar na cadeira se tu quer. Ó. Pra fazer o recuo. Então tu pode segurar. Não tem problema. Tu chega pertinho da cadeira, tá? Ó. Uma. Volta. Duas. E volta. Vem com. Já começa. Já começa. Três. Vem comigo. Tira o dedo aí do teclado. Quatro. Foi. Cinco. Troca. Seis. Segurar aqui é só pra te equilibrar, tá? Sete. Ó. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Vai, vai, vai. Quinze. Dezesseis. Agora, não para. Só para quando não aguentar. Com técnica. Lá embaixo. Um. Foi. Dois. Foi. Três. Quatro. Vamos lá? Técnica, técnica. Cinco. Seis. Se precisar ser mais rápido, pode fazer mais rápido. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Máximo. Mais, máximo. Doze. Máximo. Máximo, máximo. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Foi. Dezoito. Movimento certinho. Técnica. Vai. Um. Gente, vamos. Não estou fazendo sozinho, né? Não estou fazendo sozinho. Não me deixa fazer sozinho aqui. Vai. Um. Vamos. Não me deixa sozinho. Não me deixa sozinho. Um. 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 Se tu aguentar, continua. Uh. Uh. Série final. Série final. Espero que tu tenha feito com toda a técnica do mundo Eu quero ficar bonita pelada Show Foi Que treino, né, galera? O que vocês acham de fazer esses treinos aqui mais seguidos, né? Que eu fiz lá no início da pandemia 20 treinos Depois E acho que eu fiz um ou outro treino ali no fim de semana Alguns domingos de mobilidade, abdômen E agora, nesse período aqui Fizemos mais Eu tô achando Que a gente vai fazer, eu e a Camila Treinos ao vivo E exclusivo Pros nossos alunos, tá? Nós temos um programa totalmente voltado pra academia 100% pra academia Todo periodizado Trabalhando De forma planejada Pra ter resultado Sem atingir platô Treino de 3, 4, 5 e 6 vezes por semana Pra mulher Pra homem Cara, é muito bem planejado E aí A pandemia fez com que eu viesse pro treinamento em casa E eu pensei Eu não vou fazer essas porcarias de treino em casa Em que todo mundo vai ficar assim, ó 15 segundinhos Vamos lá Agora pula a corda invisível Contrai o abdômen Não, eu me nego Me nego Então assim A gente tá revolucionando o treinamento em casa Sem aparelho Se tem Cara, usa Tem peso Usa Só que se não tem A gente tá revolucionando o treino em casa Com o que realmente funciona E eu acho que a gente vai fazer treinos ao vivo Pros nossos alunos Então assim, ó Se tu quer ter treino que funciona Nós já temos um planejamento De um treino por mês Novo Quatro vezes por semana Encaixadinho Bem feito Se tu quiser fazer parte disso Cara, vem Faz a tua inscrição Hoje Não deixa pra amanhã Amanhã Eu não sei se vai ter vaga Provavelmente tem amanhã ainda Mas Não deixa pra amanhã Foi mais de 63% Agora Eu acho que nós estamos batendo quase 70% De todas as vagas Então assim, ó Faz hoje a tua inscrição Vem Tu vê que é bom Tu vê que funciona Funciona pra todo tipo de pessoa A gente vai estar junto Com essa energia aqui Provavelmente a gente vai arrumar Um lugar pra fazer Não pra destruir minha casa aqui E vai fazer treinos Periódicos Com os alunos Sem cobrar nada Treino periódico Com os nossos alunos Exclusivo Além do que Sábado tem live Com a Camila Só pra alunos novos Tem live Aliás Só pros alunos Ela vai fazer pra aluno velho também Só pros alunos E E a gente vai estar rodando agora O nosso desafio também Que é exclusivo pra alunos Um desafio customizado Pra acelerar os resultados A gente vai estar rodando a partir Não tem a data, né amor? Mas agora nos próximos dias A gente vai organizar tudo Pro pessoal que tá entrando Tem muita gente entrando A gente vai fazer esse desafio customizado Pros nossos alunos E assim, ó Cara A gente cobra muito barato Pra tanta entrega Só esse desafio Custaria por volta De 700 reais A gente cobra 77 por mês 77 em 12 parcelas E tu tem acesso a 15 meses Tá dado Tá dado Então não perde Essa chance Não perde essa chance Tá? Eu realmente Eu não quero que tu perca Porque eu sei que é bom pra ti Eu sei que tu vai atingir os resultados Que tu nem imaginava Que seriam possíveis Que é o que acontece Com os meus alunos Olha essa bunda Que eu postei hoje Olha esse antes e depois Que eu postei hoje Mais de 40 anos Trincando o abdômen Abdômen igual o meu Mais de 40 anos Pelo amor de Deus Galerinha Os velhos também podem Nesse desafio Júlio É óbvio que sim Júlio Os desafios são pra todos Os alunos Cara Aluno velho é bem tratado Não é só aluno novo Não O Julião Aí o Júlio Sim, cara Eu te quero nesse desafio Júlio Eu te quero nesse desafio Então assim, ó Toma uma atitude Aproveita que tu já tá Já fez exercício Sai daqui Vai lá na minha bio Do Instagram Vai lá na minha bio Clica Faz a tua inscrição Aproveita Aproveita É chance única Eu não sei quando Eu vou abrir vagas de novo Ah, William Tu não vai abrir Vou Só não sei quando Março Abril Ano passado Eu abri em janeiro E maio Vai esperar até março Pra começar Vai te enganar Te dar mais outra desculpa Não Vem Vem comigo, tá Tô desligando aqui Tu é aluna nova Ana Cláudia Muito bem-vinda Ana Cláudia Joelma 15 anos Ninguém tem Nome de Joelma Aos 15 anos Que bonito Joelma É um nome bonito Aos 15 anos E pode fazer sim Eu tenho aluno de 13 anos Que faz 13 Porque faz bem feito Porque é tudo orientado Pode fazer sim Tá Joelma Tô te aguardando Joelma Pro treino de musculação Ou pro treino em casa Pode os dois Vou te orientar Tá Beijo galerinha Obrigado Bom descanso Pra todo mundo E uma dica Tomem banho Tchau Valeu galera do Youtube A luz não tá muito boa pra vocês Mas vocês me acompanharam E Renéia Desfila de biquíni Não é só desfilar de biquíni Renéia É biquíni fio dental Enfiado na bunda Tá Beijo Valeu galera